Agora sim, vamos fazer aqui um Play Animation, para ver aqui a velocidade da animação, e vejo que agora sim a câmera vai acompanhar. Só que está acontecendo algum problema aqui na nossa câmera que ela não está acompanhando. Deixe-me ver porque eu acho que eu não linkei a câmera no nosso objeto. Então vou fazer isso agora, vamos fazer primeiro o alinhamento da câmera. Vamos alinhar a câmera agora atrás aqui do objeto, do modelo. Nesse caso aqui eu vou tirar a orientação local. E vamos posicionar essa câmera aqui atrás, bem na reta da linha. Aqui está bom. E agora vamos voltar aqui a influência mais uma vez. Vou deixar em 600 novamente. O drag vou colocar em 2 somente. O restante está ok. Agora botão C mais uma vez para visualizar a câmera. Vamos ver como que está aqui o nosso objeto dentro do túnel. O túnel está oculto, então vamos fazer um Hide All, para visualizar o túnel. E vejam que agora temos a nossa câmera seguindo aqui a nossa nave. Só que a câmera ainda não está linkada na nave. Então vou fazer aqui mais uma vez Hide Selection. Vamos linkar essa câmera agora sim, lá na nossa dummy, para que a câmera acompanhe a dummy. Parece que por algum motivo a câmera soltou aqui da nossa dummy. Agora vamos ver aqui que a câmera ainda está travada. Não estou entendendo por que ela está travada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou excluir essa câmera e vou fazer o processo rapidinho novamente. Então vou posicionar aqui o meu objeto, ou a minha câmera já atrás da nossa nave. Ctrl C, para criar uma câmera. Essa câmera aqui, eu vou deixar o target dela mais próximo, porque está muito longe aqui. Agora eu vou aproximar mais do nosso alvo. Vamos fazer um Select and Link do alvo e também um Select and Link da câmera. Em seguida, aplicamos um Spring, como nós já vimos. Então aplico aqui o Spring novamente. A Influência eu deixo um pouquinho maior. Vou deixar em 400 agora. 400 somente, eu coloquei 4000. Agora sim. E vamos fazer mais uma vez a animação, para ver se agora a câmera acompanha. Observem aí que agora a câmera está acompanhando perfeitamente. A última alteração que nós vamos fazer, é a alteração de inclinação. Porque a câmera, no caso, quando a nave está em uma curva, a tendência é ela tombar. E nesse caso aqui, ela está em uma curva, mas não está tombando. Então vamos habilitar a opção Fallon, selecionando a nossa Dummy. Vamos vir aqui em Bank. Aliás, o Fallon já está aplicado. Bank. O Bank já vai girar um pouquinho a câmera, só que eu quero que ele gire mais. Então é só aumentar o Bank a Mouth, para aumentar a intensidade. Vou deixar aqui o Bank em 50. E vamos ver agora, através da animação, que quando a nave vira para a esquerda, ela vai tombar para a esquerda. Vira para a direita, ela vai tombar para a direita. Isso aqui vai deixar o movimento mais real, além do Spring, que é a mola que nós aplicamos lá na câmera. Bom, vamos ver agora, através da animação. Vou pressionar o botão C, visualizar todos os objetos. E vamos dar um Play aqui na nossa animação. Agora nós temos o nosso objeto navegando dentro do túnel. Observem que o nosso objeto está tremendo em alguns momentos. Isso significa que a linha, ou o caminho, que nós estamos animando esse objeto, tem algumas partes que estão sem resolução. Então vou parar a animação, seleciono essa linha agora. Vamos vir na propriedade dessa linha e vamos aumentar a interpolação. Vou colocar agora 52, mais ou menos, ou 54. Aumentamos a interpolação, a linha agora vai ficar bem reta, mesmo nas curvas mais fechadas. Bom, feito isso, o último passo agora é deixar esse túnel com a mesma aparência do túnel da referência que nós vimos aqui na imagem. Então quero esse efeito de uma parede mais rugosa, uma parede mais deformada, com pedras. Enfim, eu preciso de uma parede bem mais interessante do que essa reta. Para isso, vamos selecionar aqui o nosso objeto agora. Vou selecionar somente o percurso que nós temos aqui. Com esse percurso selecionado, vamos selecionar todo o elemento. E eu vou aplicar um Mesh Smooth. Mesh Smooth vai subdividir essa malha. Então eu vou aplicar mais um Mesh Smooth, deixando a malha com uma resolução alta. Agora aplicamos o modificador NOIS. E o modificador NOIS eu vou utilizar somente na direção Z, para dar aquele efeito de estalactite e estalagmite, que é aquele efeito de caverna. Então vamos lá no NOIS, letra N. Aplicamos o NOIS, na direção Z somente, vou aumentar o valor e vou reduzir o escalonamento, que é o tamanho desse quadro aqui. No caso aqui eu vou até pegar pelo gizmo, para ficar mais fácil. E agora reduzimos aqui pelo gizmo e aumentamos a direção no eixo Z. Isso aqui vai aumentar a rugosidade, nós temos um efeito de rugosidade mais interessante. Isso aqui é claro, nós temos sempre que alterar os valores. Então vou trabalhando aqui o escalonamento, altero os valores também. E aumentamos o tamanho do gizmo, caso fique muito forte aqui o efeito. Eu quero uma coisa mais orgânica, como está acontecendo aqui agora. Agora vamos lá dentro do nosso túnel, botão C. E observe que eu tenho um efeito aqui muito drástico, então vou reduzir um pouquinho mais agora no eixo Z. Vamos deixar o efeito aqui do túnel menos, no caso aqui, menos intenso. Acho que aqui está bom. E para finalizar eu posso até aplicar um Turbo Smooth, para deixar isso aqui mais arredondado. Também posso aplicar um material diferente aqui do checker, podemos colocar um material, por exemplo, de terra. Pode ser um material mais escuro aqui, com tom marrom. Acho que esse tom aqui já ajuda. E vamos fazer uma renderização agora para ver o resultado. Nessa renderização, eu percebo que a iluminação vai iluminando bastante até mesmo o final, mas eu não quero que isso aconteça. Então vou trabalhar aqueles efeitos de Near e Far Attenuation que nós vimos lá na iluminação. Então pego aqui a luz, vamos selecioná-la. E agora eu vou trabalhar o Near e o Far Attenuation. Então vamos aqui no nosso Far, por exemplo, a iluminação final, e vou reduzir a distância dela. Vamos voltar agora para a renderização, faço um novo render. Vejo que agora o render já ficou escuro, então vamos aumentar aqui o Far Attenuation. Vou deixar aqui a renderização em tempo real. E vamos testando esses valores. Conforme eu vou aumentando a distância, vamos ver aqui pela perspectiva. Um detalhe também que eu acabei esquecendo, eu tenho que visualizar dentro do túnel, senão não vai funcionar. Então volta aqui para dentro do túnel. E vamos reduzindo aqui os valores de Near e Far Attenuation. Isso aqui eu quero que aumente um pouco aqui gradativamente a atenuação da luz. Então no final, a intenção aqui é deixar aquele beco escuro, aquele efeito de túnel escuro. Então vou reduzir o valor aqui bastante. Near e Far Attenuation. Deixa eu ver aqui como que está direto na iluminação. Então aqui já está muito longo. Vamos reduzir esse valor aqui bastante. Aqui também. Eu vou aumentar, na verdade, bastante. Está praticamente zero aqui o valor. Vamos deixar mais próximo de 3.000. Até aqui está bom. E aqui eu vou aumentar o valor de Near Attenuation também. Para distanciar um pouquinho a iluminação da nave. Eu vou colocar aqui um valor de... Acho que uns 700 ou 1.000 aqui está bom. Botão C novamente. Fazemos mais uma renderização. Agora sim. Olha que legal. O túnel vai ficar com aquele aspecto de túnel escuro. Vamos cancelar a renderização. Vou aumentar só um pouquinho aqui o efeito de Near e Far Attenuation. Inclusive eu vou isolar aqui a nossa luz. Vou aumentar um pouquinho mais a distância aqui do Near e do Far. Aqui está bom. Botão C novamente. Fazemos a renderização com o túnel. Se não, não vai funcionar. Eu preciso dos modelos à vista. E observem que agora sim ficou bem mais legal. A partir desse momento, é só criar a sua sequência de animação. Renderizar. Se você não sabe como criar sequência, nós temos vídeo-aulas de animação, de renderização no nosso site. É só você colocar lá animação, renderização, que vai aparecer na pesquisa aulas com assuntos referentes. E a partir de agora eu vou deixar com vocês. Criem seus projetos aí. Façam cenas bem mais interessantes. Testem bastante. Façam testes aí de variação de luz. Teste de variação de velocidade da nave. Para que o seu efeito aí fique bem mais interessante no final. Eu vou fazer um play aqui para finalizar a nossa aula. Para vocês visualizarem a nossa nave. Vou deixar com efeito checker também. Que eu acho que ficou mais fácil de visualizar. Então fazemos aqui o efeito checker. Habilitamos o material. E eu vou dar um play aqui. Para vocês observarem como que vai ficar o nosso efeito final. Então aqui temos a nossa navegação da nave. Ela vai navegando aqui dentro do túnel. E a partir de agora é só fazer a sua animação aí. Renderizar seu filme. Trabalhar a sua cena do jeito que você quiser. Bom gente é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Se você gostou já deixa o seu joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E como eu já falei anteriormente. Quanto mais inscritos aqui no canal. Maior será a frequência de vídeos como este. No mais eu vou deixar aquele grande abraço a todos. E bons estudos. Então aí E bons estudos.